Eu quero mostrar pra vocês que nesta cozinha tem a laca, acabamento BT, puxadores em alumínio, sistema fecho-toque e além de tudo, uma cristaleira maravilhosa, um vidro reflecto, refleta fumê, olha que lindo, então é cinzentado. Com o puxador fizemos uma mistura, aqui deixamos um puxador champanhe. Esse puxador champanhe, ele faz parte de um perfil de alumínio, que também fica fácil de realmente limpar. Esse aqui é um pedaço desse perfil de alumínio, aqui realmente é um alumínio, olha só, que é a estrutura da porta, ao invés de ser madeira vai ser alumínio. Eu deixo aqui na cor gold e eu tenho também o vidro gold, então é tudo monocromático, olha só, tudo no mesmo tom, trocando de elemento, deixando no mesmo tom. Então ficaria assim, esse é o vidro e esse aqui é o perfil, o puxador seria nessa cor também. Maravilhoso, né? Esse é um exemplo, tá? Agora eu tenho outros exemplos, podemos também fazer assim, olha que monocromia, olha só. Perfil grafite, podemos usar a sua porta, todo na madeira MDF 100%, também no grafite. Deixamos o perfil grafite e o vidro também grafite. Olha só, então a porta grafite em vidro, perfil grafite e a madeira grafite. Incrível, não é? Não é incrível? O grupo de Furlan tem mais de 50 cores para você escolher, em madeira, vidro, laca. Então assim, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu estou te convidando a vir conhecer nossas lojas. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E não perca o Black Friday, não perca. Começamos o Black Friday nesses 4 dias, então você pode aproveitar já hoje, pode aproveitar sexta-feira, sábado e domingo. Até 70% de desconto, disse 70, melhor preço à vista. E pode também fazer 40% em 10 pagamentos iguais. Vem pra cá, tem condições especiais até em 24 vezes. É o grupo de Furlan. Falta você, vem pra cá. O que você vai se apaixonar?